Oi minha gente, boa noite! Estamos aqui para mais uma live especialíssima, vamos começar a semana da Constelação Familiar e hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, Jeane Duarte, terapeuta quântica Jeane, não posso atender você agora, eu já estou na live, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui Deixa eu ver aqui se está acontecendo alguma coisa com ela Espera aí, só um minutinho gente, deixa eu ver se eu consigo falar ela por aqui Alô? Laís, por favor, tu pode ligar aí para a Jeane para saber se está acontecendo alguma Ah, ela está aqui já, senta a request Vamos ver aqui Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas Vamos ter uma live muito especial aqui Boa noite Boa noite Eu estava me ligando, mas eu já tinha começado a falar, tentando falar com você Por isso que eu não pude atender Sim Baixa um pouquinho, está cortando um pouco sua testa Tá Boa noite pessoal, organizando aqui Pronto, aí está Aí está legal Um pouquinho Boa noite Vamos chegando aí gente, olha, vamos saltar esse avião Laís, vamos chamar a gente para essa live Essa live é muito especial Então quem está Pessoal de Constelação Familiar Quem não é de Constelação Familiar Pessoal, nossos alunos, ex-alunos Então a gente está Essa semana nós estamos retomando o Constelar O maior congresso internacional de constelações familiares E eu vou fazer uma série de lives Vou fazer uma série de lives até quarta-feira com consteladores Consteladoras, né? Na verdade eu convidei só mulheres Porque as mulheres estão dominando essa área do autoconhecimento Pessoal, é impressionante Eu vivo dizer o zão, mas vamos chegar junto aí As mulheres vão ocupar todos os espaços As mulheres estão realmente investidas muito Então eu vou apresentar a Giane aqui Para vocês, quem não conhece Giane Duarte é terapeuta, atua como Teta Healing Com Teta Healing, Constelação Familiar, Floral de Bar E é também o instrutor oficial de Teta Healing Healing é facilitador de círculo De mulheres do feminino sagrado Tem diversas formações, inclusive comunicação não violenta E também é um estudiosa da psicologia budista Giane, é um prazer rever você por aqui Espero que a gente tenha uma noite aqui de conteúdos muito especiais Com certeza As pessoas vão poder desfrutar E só apresentando para vocês a questão das constelações familiares Ano passado eu organizei o maior evento internacional de constelações familiares Estou entusiasta das constelações familiares No meu primeiro livro Princípios Quanto do Quotidiano Já tem um capítulo sobre as constelações familiares Eu recomendo a todos os meus alunos Aos meus seguidores Invistam nesse conhecimento Porque ele traz Uma amplitude Que aponta exatamente A dimensão humana Em todas as áreas Uma compreensão expandida E mostra como nós vivemos todos Entramados e embaranhados E que a gente precisa sobretudo olhar Para a nossa história de vida Principalmente Os nossos pais Então Essa live Essa live de hoje Nós vamos falar exatamente A gente vem aí trabalhando há muito tempo Com constelações familiares Tanto presencialmente Como constelações online E nós Escolhemos esse tema Ela me sugeriu E eu disse perfeito Porque esse tema É uma das coisas Que eu venho mais trabalhando É uma das coisas Que eu mais digo às pessoas As pessoas Tão querendo ter sucesso na vida Tão querendo ter prosperidade Tão querendo ter saúde Tão querendo não sei o que Mas às vezes Não tem o básico Que é esse resgate Da relação com os pais Então nós fomos educados Numa cultura Onde a gente quer que os pais Sejam Feitos No nosso formato E aí o Bert Helling Traz a importância De a gente tomar os pais A gente não está aqui Para mudar os pais E sim tomá-los como são E entender Que eles nos deram O que eles podiam dar Muitas vezes Nossos pais tiveram Uma vida muito mais difícil Do que a nossa E agora nós estamos Aprendendo exatamente Que nós O que eles não nos deram Nós precisamos aprender Na vida Então, Jane Eu vou passar a palavra Para você Para que você possa Compartilhar conosco Como é que você Como consteladora Uma pessoa que está Lidando diretamente Com muitas pessoas Que estão em busca De ajuda Você ainda As pessoas Normalmente É a questão básica Que desencadeia Eu digo A relação com os pais Seria o O cerne principal Da maioria Dos problemas Das pessoas Ou seja Quando as pessoas Não resolvem os problemas Com os pais Normalmente Elas tendem a se maranhar Nas suas vidas Seria mais ou menos por aí Seria o caminho básico Para uma pessoa Começar a trabalhar Uma constelação Seria exatamente Olhar para a relação Com os pais Sim, Wallace Boa noite A todos A todas Gratidão, Wallace Por estarmos juntos aqui E falando desse tema Não é porque Esse tema é muito importante Sempre é importante E principalmente agora Nessa fase de pandemia Onde a gente Está muito voltado Para dentro Para dentro Para dentro de nós As distrações Diminuem lá fora A gente não acessa Muitas distrações E parece que Tudo que precisa vir De dentro de nós Para a gente olhar Então surgem emoções Sensações Lembranças E tem surgido muito Relacionado aos pais Eu tenho recebido Muitas pessoas Que estão querendo olhar Para os seus relacionamentos Com os pais Com a mãe Com o pai Então é um momento Que isso está surgindo E a gente precisa olhar mesmo Porque como você disse É a base É a base Esse é o nosso tema Hoje Em primeiro lugar Porque Você tem como melhorar Sua iluminação O pessoal está achando Um pouco escura Tem algum 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 Então eu estava falando Que em primeiro lugar Nós estamos aqui Vivos Então em primeiro lugar A gente tem a vida E essa vida Veio desses pais Bastaria O criador das constelações Familiares Bert Helling Ele diz Bastaria esse motivo Para a gente ser grato Bastaria apenas um motivo Porque para dar Origem a uma vida É preciso coragem E Toda a nossa vida E a nossa história Tudo que a gente viveu E quem nós somos E quem nós poderemos Vir a ser Tudo isso É em função Porque a gente teve Exatamente aquela mãe E aquele pai Exatamente do jeito Que foram E por isso Que a gente pode Receber 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 Digamos assim Receber o que nos pertence E o que é que nos pertence Nossos dons Talentos E o nosso propósito divino Assim como um pé de abacate Tem um propósito É só ele que dá o abacate Então Cada um de nós Temos propósitos Específicos Nas nossas vidas Então isso aí É o que nos pertence A capacidade de expressar Esses propósitos De fluir na vida Sabendo quem eu sou Para quem Aqui eu veio Quais são os meus dons e talentos O que é que eu tenho Para oferecer Para esse mundo Então Isso que a gente Que nos pertence A gente recebe Quando a gente recebe Essa vida Essa vida Que a gente tem Que a gente teve Que veio através dos pais Então Isso é realmente o básico Assim como você fala O básico Para a gente fluir na vida Vou seguindo Tá? Pode ir seguindo Se você puder mudar Um pouquinho Porque a luz Da iluminação Tá refletindo Nos teus óculos Bota ela um pouquinho Inclinada Para diminuir Esse brilho Ver se ela inclina Agora Agora É, melhorou Tava refletindo muito Tava cobrindo seus olhos Ok Então A vida Eu digo sim A vida Né? Quando eu Quando eu Aceito eles Como eles puderam ser Né? Isso não é só A vida lá fora Né? É a nossa vida Porque quando a gente Pode compreender Que os pais Puderam ser Daquela forma Porque eles têm Uma história de vida Eles tiveram Histórias de vidas Próprias Né? E a gente pode olhar Para eles dessa forma A gente pode também Dessa forma Abrindo o coração A gente pode receber Também a força Dos ancestrais Todos Digamos Imagine a força Dos nossos avós Imagine a força Dos Quando eu digo força É também Atitude Garra Sabedoria Conhecimento Os desafios Que eles passaram E que cresceram Com aquela história De vida Que eles tiveram Os ensinamentos Né? O campo de energia Dessa sabedoria Então Quando a gente Diz sim Para os pais A gente também Recebe Essa força Dos ancestrais Né? Essa coragem Esse aprendizado Né? A gente diz Sim aos pais E se a gente Não pode dizer Sim aos pais A gente Quebra Esse recebimento Desse fluxo Esse fluxo De sabedoria De ensinamentos Né? Então a gente Quebra com isso Então Além da gente Receber A gente ser capaz De receber O que nos pertence Ou a capacidade De fazer Expressar Os nossos dons Talentos Nossos propósitos Nossa vida Fluir Os vínculos Né? A gente também Recebe a força Da sabedoria Né? Dos sentimentos Dos ancestrais Quando a gente Diz sim A gente não bloqueia Isso Né? Então veja Quanto Sim Só dizer As pessoas Estão perguntando A live Vai ficar gravada Sim Vai ficar aqui No Instagram Viu? Ok Então veja Quanta coisa A gente pode Receber Quando a gente Diz sim Né? Primeiro A gente Não vai se Autopunir Porque Se a gente Recebe a vida Que é O que é Essencial Que é a vida E acolhe Eu recebi Essa vida Desses pais Do jeito Que eles Puderam ser Ou mais afetivos Ou menos afetivos Mais cuidadosos Menos cuidadosos Né? Mais olhando Para a gente Menos olhando Né? Mais ou menos Nutrindo Então do jeito Do jeito que eles Puderam ser E a gente Acolhe isso Sem julgamento Sem Mágoa Sem querer Uma idealização Desses pais Quando a gente Pode compreender Isso Dizer esse sim A gente A gente A gente está Dizendo sim Para nós Mesmos Porque nós Somos esses Pais também Além desses Ancestrais Né? Todo o campo De energia E de matéria Desde que Aqueles Aquelas duas células Se encontram Para nos gerar Né? E construir Essa vida Desde todas As informações Elas estão Dentro da gente Simbolicamente Bert Helling Diz Nós somos 50% O pai E 50% A mãe Então imagine Quando a gente Nega esses pais E esse vínculo Com eles A gente está Negando a gente Mesmo Então é Inconsigno Só fazer Uma observação Mas não é nem Simbolicamente É realmente Porque a gente Recebe 50% Dos gêneros Dos pais Do pai E da mãe Entendeu? Nós recebemos Assim Matematicamente Né Wallace? Geneticamente Nós herdamos 50% Do gênero Do pai E 50% Da mãe Então Pai e mãe Quando você está Negando pai e mãe Você está negando Um pedaço Ou seja A metade Se for um deles A metade Exatamente Então A gente está Negando a gente Mesmo E quando a gente Nega a gente Mesmo Como é que a gente Pode se sentir Nessa vida? Quando a gente Nega a gente Mesmo A gente está Se autopunindo Não se sentindo Merecedor Né? De tudo Que há de bom Nessa vida Se autopunindo Né? E aquela sensação De Identidade Né? De assim Eu sou essa Eu sou esse Eu sou essa pessoa Tá? Que tem uma origem Que tem um jeito de ser Que tem um propósito Que tem qualidades Esses dons Então esse E que seja O que eu quero Meus objetivos Nessa vida Meu propósito Eu estou aqui Pra quê? Né? O que é que eu carrego Comigo De força? Quem sou eu? Então Perde também Um pouco Desse senso De identidade E isso pode gerar Um vazio Também Um vazio Uma falta De propósito E muitas vezes Eu já atendi Pessoas Com depressão E por trás Tem essa questão Né? Então às vezes Depressão Ansiedade Pode ter a ver Também Com esse Não acolhimento Dos pais Do jeito Que puderam ser Né? É como se a gente Se sentisse Incompleto Vazio Né? Às vezes Passivo Diante da vida Do que precisa ser feito Diante do seu trabalho Né? Então Passivo Porque a mãe Vem com essa nutrição Com esse cuidado Né? Com esse jeito De proteger E o pai Vem com Como aquele pai Que pega a criança E joga pro alto E pega no colo Então Ajudando pra que ela Possa ir além Dos limites Expandir Crescer Então Essa capacidade De se arriscar Né? Então Tudo isso A gente Tá dizendo Não Ah, mas se eu recebi Pouco O pouco Que a gente recebeu Também já Pode ser o suficiente Pra gente Ir pro mundo Né? Então Então quando a gente Diz esse não Essa não aceitação É como se a gente Tivesse excluindo A gente mesmo Né? Excluindo a nós mesmos Então é muito sério E é muito importante Eu tenho dito A muitas pessoas Que me chegam Que tem chegado Pessoas Né? Pra fazer uma constelação Ou um atendimento De Tata Healing Então Vamos aproveitar Esse momento Que é um momento Pra gente olhar Pra gente olhar Pra gente olhar Pra esses vínculos Como é a nossa Vibração Em relação A esses pais Sabe? E a gente Deixa eu trazer Algo aí Pra que você Também possa Colocar dentro Desse contexto Tá muito boa Sua abordagem Tem um aspecto Também Que eu observo Muito A partir Da minha própria Experiência Pessoal Também Eu tive conflitos Com Principalmente Com meu pai Mas também Tive Algumas dificuldades Com minha mãe E também Da observação Das pessoas Que me acompanham Familiares E tudo mais O que eu percebo É que As pessoas Que negam Os pais No momento Que você Tá negando Os seus pais Essa resistência Conecta você A repetir Aquele programa Então você vai Encontrar pessoas Que resistem Muito aos pais Que negam Os pais E que se comportam Às vezes Pior do que os pais Aquilo que elas Criticam nos pais Elas tendem A reproduzir Aquele padrão Então é como Que isso gerasse Um funcionamento Onde a pessoa Que nega Que não Toma Os seus pais Como Bert Helge Essa palavra Tomar É muito Ampla Então ela Tende Exatamente A reproduzir O que ela Está querendo E aquilo Que ela critica Então isso é uma coisa Muito interessante Também Sim Muito bom Wallace Isso mesmo Então assim Em primeiro lugar A gente perceber Que esses pais Eles tiveram Uma história de vida Com os pais deles Então muitas vezes Aqueles pais Pai ou mãe Que Não puderam Dar Aquele mínimo De carinho Atenção Afeto Cuidado Então eles Possivelmente Foram criados Num ambiente Onde eles tiveram Muito medo Também Possivelmente Rejeição Possivelmente Abandono Né Então às vezes As pessoas dizem Ah mas meus pais Reagiram assim comigo Mas eles não Tiveram esse abandono Né Aí eu digo Em primeiro lugar A gente não sabe A vida que eles teve Que eles tiveram A fundo Né A gente sabe Uma parte Né Em segundo lugar Esses pais Também Wallace Você falou em repetição E trouxe isso Agora Muito importante Esses pais Também podem estar Repetindo padrões De ancestrais Tá Lá atrás Então eles podem Essa mãe E esse pai Pode estar repetindo Um padrão De rejeitar Abandonar Não cuidar O suficiente Não valorizar O suficiente O filho Porque pode estar Trazendo padrões De comportamento Esse tipo De proceder Também De um avô Deles De um bisavô De uma bisavó Entende? Então Quando a gente Percebe isso A gente Entra um pouco Mais de compaixão E a gente É capaz De tirar Essa Pessoalidade Ou seja Não é tão Pessoal Desses pais Ter agido Assim Não é tão Pessoal Conosco Pode ser Também Um padrão Do sistema Familiar Que ele está Repetindo Esses pais Para conosco Não é? E Exatamente Isso também Se a gente Estamos no Aqui agora Nós os filhos Não olharmos Para isso Essas sensações Dentro da gente E esses vínculos E como lidar Com esses pais A gente não cura Isso Acolhendo Esses pais Deixando o julgamento A raiva A mágoa Se a gente não faz isso Possivelmente Pode haver repetição Para frente Para os nossos descendentes Ou seja Alguns de nossos filhos Fazerem isso Conosco Acumular uma mágoa Conosco Porque a gente Não foi capaz De ressignificar A nossa emoção Com nossos pais Alguns de nossos filhos Podem achar Que nada Que a gente faz É suficiente E julgar-nos Porque acha Que a gente Não é O melhor pai A melhor mãe Então nossos próprios filhos Podem se comportar assim Ou netos Para com nossos filhos Também Ou os nossos filhos Voltarem A repetir Esse padrão De não conseguir Olhar Suficientemente Bem Com mais atenção E afeto Para os seus próprios Filhos Esse que você trouxe A repetição Do padrão Pode ir acontecendo Acontecendo Nas gerações Se a gente Não dá Um stop Nisso aqui agora Com muito amor Com muita sabedoria Se a gente Se a gente Não olha Para isso Agora Como nós Nos sentimos Em relação Aos nossos pais Estou comendo Amendoim Perguntas aí Tem uma amendoim Torrada aqui Que estão conseguindo resistir Eu estou vendo Muitas pessoas Falando Oi Boa noite Boa noite Pessoal Que bom Que vocês estão aqui Muitas pessoas Trazendo observações Né Eu ainda não sou muito Experte Em ficar olhando E ao mesmo tempo Dialogando Talvez o Wallace Já tenha mais Essa experiência Tá Então ele vai Dialogar mais com vocês Do que ele Olhando aqui Depois a gente Depois a gente Pede para as pessoas Fazerem perguntas E tal Tem alguns comentários Já interessantes É uma coisa Que Veio aqui Jana É exatamente isso A partir do momento Que a gente começar A ter uma educação Voltada Para o que é essencial Para a vida Eu fico imaginando Que Nós teríamos Nos currículos Por exemplo Felicidade O que é o amor O que é o perdão Ou seja Treinar essas coisas Sim E essa visão sistêmica Nos traz Também A ordem Do amor Que o Bertrand Jesus já falava também O caminho do amor Buda falava Também tudo isso Os grandes mestres espirituais Sempre trazem Essa coisa De que nós precisamos Entrar num processo De O caminho pelo amor É o caminho Que nós Vamos encontrar soluções O caminho O caminho da resistência Do ódio Da raiva Ele vai nos deixar Aprisionados Então a gente Compreender A intenção Desse contexto Já nos leva A Ou seja Resistir A algo É a pior coisa Que você pode fazer Negar É a pior coisa Que você pode fazer Excluir É a pior coisa Que você pode fazer Então assim Se a gente Parte dessas premissas A gente Vai entender Que nós estamos Naquele lugar Se estamos passando Por algum desafio Aquilo faz parte De um aprendizado Aquilo faz parte De um contexto familiar Que às vezes A gente está dentro De um jogo Para contribuir Com uma cura maior Ou seja Estamos dentro De uma responsabilidade maior E resistir Negar E excluir É o pior caminho A ser tomado Então se a gente Imagine se a gente Pudesse ensinar isso Para as nossas crianças Desde cedo Então isso você vai criar Um pouco mais leve As pessoas vão levar Para as suas vidas Muito menos peso Sim, Wallace Isso mesmo É muito interessante A gente também olhar Por esse ângulo Que estamos aqui Temos um propósito maior Além de um propósito Específico Divino Que cada um tem Com seu jeitinho Com os pais Que tiveram Porque Muitas pessoas Falam assim Se eu tivesse outros pais Será que eu seria menos Ou seria mais Aí o Bert Helling Diz Seria menos Porque você está aqui Com uma missão específica Você está aqui Com um propósito Específico Divino Seu De evolução Então é como se você Precisasse Daqueles pais E eles deram A vida O que tem de melhor Para você O resto A gente vai Adquirindo com nossa Sabedoria Com a comunidade Com outras pessoas Mas a vida Só eles que podem E é o que tem de mais Essencial Então se a gente Olha para isso Como essencial Percebendo Essa essencialidade Essa preciosidade A gente pode A gente pode olhar Para a vida Também Com outros olhos Ou seja Percebendo A essencialidade Da vida Que tem a ver Com isso Nosso propósito Geral Que estamos aqui Como ser humano Nessa terra Expandir amor E consciência Em nós E contribuir Para expandir amor E consciência No outro Então um grande Propósito geral Como ser humano E o propósito Específico E cada um Tem o seu propósito Específico Sua missão Específica Que é a forma Específica De você também Realizar esse propósito Geral De expandir amor E consciência Através dos seus Dões e talentos Específicos Cada um tem Todos tem Então muitas vezes Quando a gente Não diz sim Para esses pais A gente pode se sentir Sem saber Qual é o nosso Propósito específico Se sentir vazio Qual é o meu propósito Meu trabalho Qual é o meu objetivo No meu trabalho Que tipo de trabalho Me faz feliz Qual é a minha profissão Dúvidas na profissão No seu propósito Ansiedade Depressão Se sentir carente Também Porque do mesmo jeito Que eu digo Meu pai não me deu isso Não deu aquilo Não deu aquilo Eu posso querer Cobrar isso De vários vínculos Eu posso querer Cobrar isso Até dos filhos Dos relacionamentos Com parceiros Dos colegas De trabalho Então Essa sensação De incompletude Jana Deixa eu pegar uma pergunta Que é uma pergunta Bem dentro do contexto Ela está exatamente Querendo saber Como dizer sim Para os pais Ótimo Quando dizer sim Como dizer sim Para os pais Eu até trouxe Daqui a pouco Do meio Para o final Eu até trouxe Uma Para ler Aqui para vocês Uma linda Oração Que é uma vivência De Bert Hellege Uma frase Como a gente diz Para os nossos pais E para as nossas mães Tá? Mas dizer sim É sair do julgamento Do julgamento Do julgamento De que Eu fico Emaranhado O tempo todo E isso me vem Aquela sensação De que Eu Os meus pais Me devem Não foram os melhores Para mim Porque eles fizeram Isso Aquilo Eles deixaram De me dar atenção Eles não me deram Cuidado Carinho Afeto Me abraçaram Muito Me tocaram Um monte de coisas Que a gente diz Os meus pais Não 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 Tá? Então quando a gente Está fazendo isso A gente está dizendo Não para o pai Está no campo Está sempre no campo Da reclamação Da queixa Reclamação Queixa Julgamento E dizendo sempre não Eles não Na carência No que falta Tá? Aí quando a gente Diz sim É o contrário A gente diz sim Para o que aconteceu De bom Em primeiro lugar A vida Eu estou vivo Por causa dos meus pais E eu estou vivendo Essa vida Por causa dos meus pais Então isso já O Bert Helling Diz Isso já é uma preciosidade Não precisava mais nada Tá? Porque o resto É porque a gente Decidiu A nível de alma Também Viver com esses pais Exatamente Sabendo quem eles eram Também tem uma explicação Que diz isso Tá? Então Dizer sim É dizer Meu pai Minha mãe Obrigada pela vida Obrigada Gratidão Gratidão E quando você começa A dizer isso No dia a dia No dia a dia Ah, eu não me lembro O que meus pais Faziam de bom pra mim Eu não me lembro O momento que me abraçaram Eu não me lembro O que me olharam Eu não me lembro Mas quando você Praticar O dizer Obrigada Acordar Quando for dormir Obrigada Meu pai Obrigada Minha mãe Isso vai vir Pra você Espontaneamente Lembranças De coisas boas Que você viveu E que você Obscureceu aquilo Por conta de você Você tá sempre dizendo não Só lembrando o não O que eles deixaram Na sua visão De fazer com você Então essa é uma Das formas de dizer sim Para os pais E a outra forma É perceber Aí você traz Sua consciência Você traz O seu A sua percepção Até conceitual De saber E acolhendo No coração também Principalmente De que Eles tiveram A vida deles Com as dificuldades deles Que fizeram eles Ser dessa forma Como eu já falei Ou então Eles estão repetindo Um padrão Que não é só deles Eles estão repetindo Um padrão De algum ancestral Que não deu esse cuidado Que não olhou Da forma como a gente queria Então Não é tão pessoal Se não é tão pessoal Com eles Eu posso olhar pra eles Com mais compaixão E só dizer sim Sim Às vezes Tem uma pergunta aqui Da Lia Que ela tá falando Ela tá trazendo Uma reflexão Sobre o comportamento Da mãe dela Então ela tá dizendo A minha mãe Disse que nada Do que eu faça Será o suficiente Para ela Como devo lidar Com esse argumento Eu senti-me livre E isso Foi durante muitos anos Me esforcei muito Sim querida Acontece muito Não é? Então É entender Que quando uma pessoa Diz isso No fundo Ela também Teve a história De vida dela Então se ela diz Se ela tem um padrão De autoexigência Em relação ao filho E traz Essa crença De que o filho Não faz nada direito Possivelmente Ela tá reproduzindo Algo que ela recebeu Dos pais Um grande olhar crítico Um grande olhar crítico Ela tá reproduzindo isso Então Em algum nível Isso não é Do pessoal dela É do sistema Quando a gente Começa a achar Isso é do sistema Ela teve dor Teve medo De não se sentir Boa o suficiente Possivelmente Ou ela Ou os pais dela Né? Então Quando a gente Diz isso É pra dizer Que nós somos Todos um Né? É como se Muitos habitassem Dentro da gente A gente não é Só a gente Eu, Jeane Eu, Wallace Você Nós somos Muitos Dentro da gente Muitos E muitas dores Que habitam Dentro de nós Nós temos Muita força E podemos ter Essa força Dos ancestrais E sabedoria As coisas boas Mas também temos Essas Essas memórias Que trazemos Do sistema Familiar Então Muitos Estão dentro Da gente Então A gente Quando tá Um pouquinho Angustiado Um pouquinho triste A gente poderia Perguntar assim Quem é que tá triste Dentro de mim? Uma parte sou eu Uma parte é o sistema Que eu tô trazendo A gente precisa se olhar Como um sistema Somos todos um O que é isso? Do mesmo jeito Que Numa floresta Ali Você vê Tudo entrelaçado As raízes das árvores Entrelaçam Por baixo do solo Então Um ajuda a outra A se nutrir Os passarinhos Vêm E fertilizam Né? E polinizam Pra gerar vida Então tudo interligado Nada ali É isolado Uma energia Contribui com a outra Um estado de ser Contribui pra que o outro Manifeste a vida Do jeito que é Então do mesmo Os planetas Também Né? O Wallace Da física Os planetas Aí Tudo Né? Existe No universo A gente tem leis Que regem O universo Né? As leis As leis Que fazem com que Exatamente As coisas Estejam no lugar Numa ordem Várias ordens Nenhum planeta Cai na nossa cabeça Tem uma ordem Ali É como se tivesse Uma inteligência Que a gente pode chamar De inteligência divina Criativa Deus Regendo Pra que as coisas Através dessas leis Tenham harmonia E contribuam Pra evolução maior Né? Que a gente pode resumir Expansão de amor E consciência Né? Então No sistema familiar Também Essa inteligência Opera Tá? É como se a gente Fosse um Com um grupo familiar Assim como a gente É com a comunidade Lá fora O inconsciente coletivo Tá? Mas em algum nível Lá de Portugal Jeane Mandando um abraço Aí Abraço Pessoal do Portugal Beijos Que bom Pode seguir Então É como se nós Fossemos Nós somos um Né? Então Quando a gente Diz que A gente pode trazer Um padrão Que foi de um ancestral E os nossos filhos Podem trazer E repetir esses padrões Por que isso? Porque esse campo De energia De pensamento E sentimento Tá dentro de nós E por que que ele vem? Por que que repete Esses padrões? Porque precisa ser Olhado Porque precisa ser Curado Para o bem Do sistema familiar Para que o amor Possa se expressar Tá? Por isso que Bert Helling Traz As ordens Do amor Que diz que No sistema familiar A gente precisa trazer As ordens Do amor E tem basicamente Eu não aceito Eles como puderam ser Como puderam ser Veja como é lindo Essa frase Como eles puderam ser Se eu não faço isso Eu estou excluindo Eu não estou obedecendo Essa ordem Uma das ordens Que é o pertencimento Eles A inclusão A segunda ordem Hierarquia Não é uma Hierarquia autoritária Não estamos falando nisso Estamos falando De respeitar Os que vieram antes da gente E que somos O que somos Porque eles Vieram antes Tá? Então a gente vai Respeitar os pais Olhando E percebendo Que eles tiveram Uma história E sendo grata Pela vida Que deram pra gente Que é o essencial A vida Possibilidade De estar aqui Nesse planeta Terra Encarnada Tá? A vida Então quando a gente faz isso A gente diz Obrigada Por gratidão Meu pai Minha mãe Quando a gente está dizendo isso A gente está honrando Eles Que vieram antes A gente está respeitando Essa hierarquia Que permitiu A gente estar aqui Pra viver as experiências Que a gente precisa viver Então é a segunda ordem Eu falei Pertencimento Tem uma pergunta aí Que tem a ver com essa questão Do pertencimento Da Maria Ele diz E quando não incluímos Um irmão Nesta ordem Da família O que acontece? Quando o irmão É excluído Do sistema Sim Precisamos incluí-lo Aceitar Também As pessoas Diferentes Né? Muitas vezes Essas pessoas Estão repetindo Padrões Que foram De outros ancestrais Que foram excluídos Porque tinham Aquele jeito De ser Estou dando um exemplo Não sei se é esse o caso Né? Ou então Porque eles Não são exatamente Como a gente Gostaria que eles fossem Mas ele é um ser humano Individual E ele tem um propósito E ele tem um jeito De ser único Né? Às vezes Precisa ser acolhido Então a gente Está excluindo sim A gente não está Honrando Essa lei Da inclusão Do pertencimento Que eu falei Inclusão E pertencimento Segundo Hierarquia Tá? Honrar os que vieram antes Né? E terceiro Equilíbrio Entre dar e receber Tá? Então os pais dão Como eles podem Não podem dar Se eles não receberam O suficiente Né? Então a gente recebe Recebe deles Inclusive Quando a gente recebe Essa vida A gente já recebeu O principal Né? Inclusive Já estamos Desequilibrados Em relação a eles Tá? A gente precisa Equilibrar isso Ao dar o nosso melhor Para os filhos Às gerações Que vêm depois Né? Os pais sempre dão mais Ah, mas não me deram Tanta atenção Ah, me viviam falando Que eu não era Bom o suficiente Eu não sabia fazer Nada direito Não me deram abraços Não me deram isso Aquilo A gente está no não Aí a gente olha E diz Me deram a vida Foi suficiente Nossa, Jane Eu preciso ser forte Para encarar assim Porque eu tenho Mágoas Eu tenho dores Eu tenho marca Assim Né? Mas essa é você Essa somos nós Que somos assim mesmo Vivemos tudo isso Porque a gente vai ajudar Muitas pessoas De agora em diante Porque a gente precisa Curar isso Que não é Não é pessoal Dos nossos pais Para com a gente É do sistema Afinal A gente está aqui Nesse planeta Terra Para evoluir E crescer muito Temos muito trabalho E começa com a gente Com nossos vínculos Né? Então Essa hierarquia Também que eu falei Diz respeito A gente não julgar Porque se a gente Começa dizendo Meu pai não isso Minha mãe não isso Não, não Eu começo a julgar Julgar Eu me sinto maior Que eles Eles são pequenininhos Então A gente precisa Se sentir Que eles são maiores A gente precisa Dizer um sim Até para eliminar Sentimentos de culpa Quanto mais culpa Eles carregam Para o resto da vida Sobre isso Sobre essas faltas Que a gente coloca neles Eles vão Daqui para outra vida Levando isso tudo E possivelmente Vai Nos nossos descendentes Vai voltar Para ser curado Por alguém Se a gente não pode curar agora Vai voltar alguém Se sentindo culpado Um descendente Que não vai poder Dar Todo esse carinho E essa atenção Para os seus filhos Entende? Então a gente Nós somos menores Somos apenas crianças Perante nossos pais Aí a gente está honrando Essa hierarquia É bem profundo Né? Ô Jane Tem Vocês fizeram pergunta aqui Se você puder comentar também A questão Dos filhos adotivos Né? E também Como é que Como é que O aborto Também Impacta Esse sistema Familiar Na relação Dos pais Como é que Librar Essas questões Aí Como lidar Né? Com Porque eu tenho Os filhos adotivos Que tem os filhos Pais legítimos Que nunca deixam De ser Pais legítimos Né? Como é que fica Essa complexidade Aí? Com a melhor forma De lidar Com essa Tá Então a melhor forma De lidar É reconhecer Esses pais Biológicos Tá? Reconhecer E falar A verdade Sempre Desde aquela criança Do jeitinho dela Quem sabe Contando uma historinha Olha Recebi você Você tem Você veio De uma barriga Você teve Um pai Uma mãe Biológico Né? Era uma vez Era uma vez Uma menininha Que chegou pra mim Na minha casa Eu acolho Com muito amor Ela tem um pai E uma mãe Nasceu de uma barriga E aqui eu também Tô dando amor Então sempre Trazer a verdade Trazer a verdade De uma forma Desde criança De uma forma Lúdica Acessível Até que essa criança Vai crescendo Virando adolescente Ela vai perguntar Você já pode explicar De outra forma Mas sempre honrando Esses pais Tá? Sempre honrando Esses pais Porque a gente Não vai julgar Se eles não puderam criar Resolveram doar Essa criança A gente não traz Nenhum julgamento Nem dentro Do nosso coração Nem Nem A gente vai cultivar Que essa criança Adotada Crie julgamento Dentro do coração dela Sobre esses pais E principalmente Julgamento ruim Tudo na vida É um mistério A gente tem que olhar Para isso Percebendo uma luz Atrás Isso tem um aprendizado Então tem um mistério A gente não pode julgar Então é a melhor forma Qual foi a outra pergunta? Abortos Abortos É assim Foi abortos Em relação Bom Abortos é sempre A gente reconhecer Que essa criança Que essa criança existe E dar um lugar No coração Nosso coração Para elas Se foi um irmão Que foi abortado Você perceber Que esse irmão Existiu um dia Perceber no seu coração Ele existiu Então talvez Eu não seja o primeiro filho Eu seja o segundo Ou seja o terceiro Reconhecer isso Reconhecer que Que esse ser Mesmo que não tenha nascido Ele pertence Então isso é uma forma De incluir Muito bom Pode seguir Então seguindo Quando eu estava falando Que esses padrões Voltam a aparecer No sistema Para ser curado Por que isso? Porque tem uma inteligência Que tudo rege Para o nosso bem Para que a gente Possa expandir Amor e consciência Dentro de nós E ajudar os outros No nosso sistema A também fazer isso Então por isso que vem Veja que sabedoria divina Que criatividade Quanto amor Quando esses padrões Vêm Porque não puderam Ser curados antes Curados antes Olhados A gente não pode Ter compaixão Não pode trazer o amor Ficou sempre no não Eles podem voltar Porque tem uma inteligência Que rege Rege para que O amor Reine nesse sistema E quem sabe Reinando em todos os sistemas Familiares Vai reinar no mundo Vai reinar na fora Também Porque somos todos um Então por isso Que Bertie Helling Fala Tem as ordens do amor Vamos olhar para elas Como estamos incluindo Como estamos fazendo Pertencer Nossos pais no sistema Nossos familiares Como estamos honrando Não julgando Como estamos equilibrando Esse daí receber Como estamos valorizando Esse recebimento Da vida Que é o essencial É tão grande Que a gente não pode Devolver para os pais Essa dádiva A gente vai A gente recebeu A gente acolhe com carinho Com amor Com gratidão E a gente vai dar Para os outros Né Então assim O amor Vai reinar Vai reinar No nosso sistema Ele volta Porque existe Uma inteligência divina Que vai se ressurgir Para ser Olhado Para ser curado Né Então é devido isso Eu trouxe A Lili E a Ana está fazendo Uma pergunta Três irmãs E a última Quarta irmã Nasceu e logo faleceu Alguém pode sofrer com isso Se ela não foi incluída No sistema? Repete Wallace Por favor Uma irmã Que nasceu E morreu Logo depois São três irmãs E a quarta Logo que nasceu Morreu Então ela está querendo saber Se é necessário Incluir também no sistema Para haver algum Para evitar sofrimentos Sim Muitas vezes Muitas vezes Não só nesse exemplo Mas em outros exemplos As pessoas escondem Algo que aconteceu Na família Escondem uma morte Que foi dolorida Ninguém fala mais Ninguém Ninguém fala Lança assim Um segredo Lança assim Um não Um pacto De não falar Tá? Então isso é dizer um não Isso é não incluir É Precisamos olhar E aceitar isso Como um mistério Do divino Que trouxe isso E que essa pessoa Ela estava predestinada A viver aquele tempo É o suficiente Para a experiência Da vida dela Nesta encarnação Né? E a gente Honra isso E diz Que pode olhar É como se a gente Olhasse para ela E dissesse assim Eu honro o seu destino E eu sigo Eu continuo vivendo Eu continuo vivendo Em gratidão Você está no meu coração Tá? Nada de sigilo Nada de olhar isso Como uma coisa má Né? Porque quando a gente faz isso A gente não está incluindo E nem está deixando Essa pessoa pertencer Ao sistema Jane A Fernanda Também está perguntando Uma pergunta aqui Que outras pessoas Estão achando importante Você responder É o que passar Para os filhos Ou seja Que orientação Dá para os filhos Que foram rejeitados Pelo pai Ainda no ventre Rejeição no ventre É Preciso muito amor É uma situação difícil Mas É Procurar conhecer A história Dessa mãe Procurar conhecer Essa história É uma mãe Que possivelmente Deve tanto medo De uma vida nova Tantos medos Tá? Então É olhar para essa Essa mãe Com muita compaixão Tá? Porque você tem O pai Pronto Quando é a mãe É nesse caso Quando é o pai também Por que esse pai Rejeita essa criança? Ele não se sente capaz? Ele não se sente merecedor? Ele não se sente capaz De olhar para uma criança Como um amor? Como foi esse pai Em criança? Tá? Então é tudo isso Que a gente precisa Se perguntar Porque nada é pessoal Contra a gente Tudo tem uma história De vida por trás É assim que a gente pode Olhar de uma forma diferente As constelações Nos ajudam a isso Quando a gente monta O sistema A gente monta A constelação Trazendo os personagens Trazendo esse pai Trazendo essa mãe Trazendo essa pessoa Que se sentiu assim Esse filho Pode ser até o medo também De não poder dar o melhor Para o filho O pai está O medo Isso O medo Então A gente pode Não te ouvir É O medo de De repente O pai está com muita dificuldade financeira Ele está passando Por uma crise Então o medo De não dar conta Também Pode levar um Não dar conta Não dar conta Também São inúmeros motivos Tá? A primeira coisa É não julgar Não rotular Esse pai Não está preparado Não está preparado Ou então não conseguiu Espiritual, né? Como? Falta de preparação Emocional Espiritual Espiritual Material Ele teve a história De vida dele Sempre olhar Para a história De vida Que eles tiveram Ou que os pais Dele tiveram Os avós Dessa pessoa Não é? Pode estar repetindo Um padrão Também Então As coisas são complexas Não são simples Tá? E que bom Que não são simples Tá? Porque tem inúmeros motivos Que podem fazer A gente se comportar De um jeito De outro Esses pais A gente precisa olhar Cada técnica Ajuda a gente A olhar por um ângulo Porque nossa vida E nossa cura A gente vai fazendo Como uma cebola Que a gente vai Tirando a casquinha Tá? Ora A gente pode estar Simplesmente Respirando Meditando Em contato Com esse divino E vem um insight A gente tira uma casquinha Para a gente conseguir Expressar mais amor Ora A gente está acessando Uma técnica Pode ser um tetahilling A gente tirou Mais uma casquinha Ver as crenças Ora Pode ser uma constelação A gente tirou Mais uma casquinha Dessa cebola Para chegando Na nossa lapidação É isso mesmo A gente está aqui Para isso Essa é a nossa vida Nosso propósito É se crescer E evoluir Bom Wallace Eu trouxe aqui um Como eu tenho tempo Aí como estamos Pode ir Está tranquilo Tá Eu trouxe só Mas eu trouxe Umas duas frases Do próprio Bert Helling Que eu vou ler Que eu achei muito interessante Eu trouxe para vocês Né? Ótimo Como eu entro Em sintonia Com minha alma Olho para os meus pais Eles me deram a vida Que receberam De seus pais Eles me deram a vida Que Eles a passaram Essa vida Né? Inteiramente Para mim Sem retirar nada Exatamente Da maneira Como eu receber Desses pais Olhe para os meus pais E digo Tomo a vida Da maneira Como eu recebi De presente De vocês Quando olho Para eles assim Eu tomo a minha vida Em plenitude Esta é a primeira condição Se imaginarmos Que os nossos pais Tinham que ser Perfeitos Então De acordo Com a nossa ideia De perfeição O que teríamos De fato Recebido deles? Seria mais Ou seria menos? Aí Bert Helling Fala Da minha parte Digo Seria menos Na medida Em que entro Em conexão Com os meus pais Da maneira Como são Minha alma Se expande A partir do momento Em que entro Em sintonia Com isso Aquilo que talvez Tenha me custado Esforço Também se torna Valioso E me transmite Força Então eu saio Do esforço Da vida dura Muito duro Estar o tempo todo Emperrado No passado Julgando os pais A sua vida Emperra Então eu trago Leveza Na capacidade De viver Com menos esforço Todas as dimensões E áreas Da minha vida Trabalho Relacionamentos Etc Julgiano Julgiano Deixa eu falar Para as pessoas Que estão aqui Acompanhando Tem pessoas aí Que estão Já agradecendo Pessoas emocionadas Com o seu conteúdo Que você está apresentando Excelente E aí eu gostaria De dizer para vocês Gente Que essa semana A partir de amanhã Nós estamos Possibilitando As pessoas Entrarem Num grupo De WhatsApp Porque o ano passado Nós organizamos O maior congresso Internacional Online De constelações Familiares Eu fiz uma parceria Pouco antes De Albert Helling Falecer Ele faleceu No último dia Do congresso Na verdade Foi uma grande Coincidência Até eu estava Em Nova York E eu Estive com a Sofia Hellinger Eu fiz várias Viagens para São Paulo Eu entrevistei Os professores Digamos assim Indicados A dedo Pela Sofia Hellinger Da Alemanha E do Brasil E aí vocês vão ter Um aprofundamento Desses temas Que Jean Está trazendo aí E outros temas Profundos Doenças crônicas Autoimunes Nós entrevistamos O Sam Storch Que é o pai Da constelação sistêmica A resolução De conflitos Familiares Separações Abortos Adoções Autismo Esquizofrenia Tudo que é doença Esses casos Bem cabeludos Inventários Heranças Então a gente Aprofundou a questão Da relação com o dinheiro Da prosperidade Financeira Das empresas Então Também tivemos A história Da própria constelação Familiar Desde quando começou Eu preciso entender Todo esse processo Como o Bert Hellinger Chegou a organizar Um Sistematizar um conhecimento Tão profundo E tão transformador As ordens do amor As ordens da ajuda A alemã A alemã Que foi pioneira Aqui no Brasil A Mimansa Farne Eu fiz duas entrevistas Com ela Uma foi exatamente Em cima das ordens Da ajuda Como é que você Ajuda as pessoas Aprender a se ajudar Primeiro também Então é um conteúdo Simplesmente espetacular E essa semana Depois que nós fizemos A maratona Que teve A gente está tendo Resultados incríveis Então Muitas pessoas Não puderam participar E nós estamos Disponibilizando O constelar Esse primeiro congresso Numa condição Ultra, 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 ultra Especial É somente essa semana Vai ser só na quinta-feira Viu gente É só um dia Mas para isso Vocês precisam Entrar num grupo De WhatsApp Não vai ser oferecido Aqui no Instagram Não vai ser oferecido No e-mail Não vai ser oferecido No Facebook E no YouTube Vai ser só dentro De um grupo de WhatsApp Para isso Você precisa Aí no meu perfil Lá no link Do meu perfil Clica no link Vai abrir uma janela E vai abrir lá Grupo de WhatsApp Grupo VIP do WhatsApp Para o constelar Se inscreve lá Amanhã nós estaremos Divulgando as regras E na quarta-feira A gente vai Anunciar para vocês Qual é Qual é essa condição especial Mas realmente É muito especial Vocês vão ficar de queixo caído Com o que a gente está fazendo É realmente um presente Assim Já é uma condição Muito especial Como ele está hoje Mas a gente vai fazer Milho ainda E na quinta-feira Você vai poder adquirir O constelar Quem não adquiriu Eu recomendo Isso é um investimento Para a vida Eu não recomendo Só que você assista Não Eu recomendo Que você chame Seu pai Sua mãe Seu marido Sua esposa Filho Gato Gato e cachorro Entendeu E assista Porque esse conhecimento Ele é muito enriquecedor É uma sistematização Linda De grandes consteladores Além do mais Eu fiz 11 lives Eu fiz 11 lives Com os consteladores Aqui da Da Hellinger E tudo isso Faz parte Outra Você vai receber O material todo Transcrito Nós transcrevemos Você vai ter isso Documentado Você pode fazer um livro Com o conteúdo É muito expressivo E o Bert Hellinger Antes de falecer Mandou para a gente Algumas constelações Alguns conteúdos Lindos E a Sufie Hellinger Também Então vocês vão ter Um material aí De apoio De estudo De pesquisa De suporte Para a vida Que vai contribuir Com tudo isso Que já está Trazendo de forma Também tão linda Que bom Wallace Acompanhei o Wallace Acompanhei Ele Assim Sempre em conexão Quando ele estava Construindo esse congresso Tenho certeza Que vai ser muito bom Para vocês também Poderem assistir Vai ser muito Enriquecedor Tá? São os conhecimentos Esses que a gente Está conversando Então eu aconselho Muito que vocês Possam se conectar Com essa oportunidade Tá? E também convido Vocês Para visitarem O meu Instagram Jeane Duarte Florescer Se alguém puder Digitar aí Acompanhe o meu trabalho Ela já Ela já colocou aí Mas eu pedi Para ela colocar de novo Para que vocês possam Acompanhar E depois Coloca Lá no seu No seu Instagram Tem telefone Tem tudo isso Não é, Laís? Porque a Jeane Faz também online Então ela faz Constelações online Principalmente agora Que está na pandemia Ela faz presencial Estão em contato Então Aí vocês podem Lá no meu Instagram Jeane Duarte Florescer E também Vocês podem Anotar por aí O meu telefone Lá Tem um telefone Na bio Então eu estou Fazendo um trabalho Até criando um grupo Onde as pessoas Podem assistir As constelações online Que eu faço Constelação em grupo Online Via Zoom E também tem A possibilidade Das constelações Individual Comigo Apenas comigo Via WhatsApp Através da câmera Do WhatsApp Eu e a pessoa A cliente A Márcia A Márcia colocou O seu Instagram Mas está faltando um N É com dois N Jeane Duarte Florescer Isso Jeane Duarte Florescer Com dois N E o telefone 819-9334-4135 Então nós estamos aí Nessa parceria Recomendo Que assistam O congresso online Que o Alistar Organizando E se vocês Sentirem no coração Que querem olhar Para alguma questão Estou disponível Para acolher Você com muito amor Com muito cuidado Tá? Então Para acessar Algum atendimento online De constelação familiar Ou Teta Healing Também atendo Com Teta Healing Gratidão Jeane Muito obrigado Por informações tão preciosas Então gente A ideia Amanhã nós teremos também A Daniela Casa Grande Teremos até quarta-feira Nós teremos aqui Consteladoras Do mais alto nível Trazendo conteúdos Muito preciosos Para vocês Para que vocês Possam entender A importância Esse olhar Sistêmico Essa parte De traição Viu Marcelo Isso tem lá No constelar Você tem Me parece Que tem uma entrevista Que a gente trabalha Muito essa coisa Da traição Dentro dos relacionamentos Se a gente quiser Ela pode falar Depois sobre isso aí Mas enfim A ideia É que a gente possa Eu tenho falado Muito para as pessoas Que acompanham O meu trabalho Dessa importância Desse olhar Amplo A constelação familiar Traz um olhar Sistêmico Traz esse olhar Para que você possa Compreender de maneira Os emaranhamentos Que você pode estar Vivendo hoje E sobretudo O que ela falou É evitar sair Desse campo da resistência Da vitimização Da reclamação Porque você vai correr Um sério risco É como se a vida Estivesse trazendo Um desafio Que é uma oportunidade Para você entender E evoluir Quando você não compreende isso E você fica ali No papel de vítima De coitado De coitada Por que acontece isso Comigo É uma forte Candidata A que essa situação Se repita Na sua vida Então a constelação familiar Ela lhe traz Essa clareza Para você entender Por que você está Naquele lugar E às vezes Você está No lugar errado também Às vezes você está Fora da ordem Do sistema Essa coisa que a gente Trouxe aí da hierarquia Então você pode estar Em desequilíbrio Na troca Então ter essa compreensão Ter essa compreensão maior Nos leva A viver de maneira A fluir na vida Sem estar Criando as piores condições Para a gente Porque muitas vezes Nós estamos resistindo E exatamente atraindo O que a gente não quer Então é muito importante Ter essa clareza Essa constelação Vai colocar as coisas No meio dos lugares É por isso Que eu recomendo Sempre aos meus alunos Para todo mundo Que olha Começa Faz uma constelação E se possível Começa com pai e mãe Porque é exatamente Onde está aí A questão de sucesso De prosperidade Sucesso na vida Prosperidade financeira Tudo tem a ver Com essa relação Com pai e mãe E curando isso Nós É curando isso Nós poderemos levar Para os nossos filhos Também Um aprendizado maior Uma consciência maior E reconhecer Que nenhum ser humano É perfeito E que os pais Nos deram Assim como nós Também dão Os nossos filhos Aquilo que a gente Pode dar Aquilo que a gente Recebeu Dentro das vezes Das nossas limitações E que faz parte Do aprendizado De cada um E cada um Assumindo a sua responsabilidade Pela sua própria vida Sem entrar no jogo Da culpa Da organização A gente pode Tomar Tomando os pais Como eles são A gente pode também Criar A melhor possibilidade Para tocar A nossa vida De forma mais leve Com mais leveza E contribuindo também Para levar Para os nossos filhos Uma qualidade maior E que eles possam Levar Para frente Lembrando Como o Jean falou E eu E aqui Que nós somos Recebemos 50% De genes do pai 50% da mãe Negar pai e mãe É negar uma parte sua É um conflito Você estabelecer Um conflito de cara Você está criando Um problema Interno De relacionamento Consigo Com a sua base A sua base De dados Então é muito importante Ter clareza disso E olhar Para os desafios Que os nossos pais Não puderam nos dar Correr para a vida Para aprender Correr para a vida Para aprender Porque certamente Possivelmente Eles receberam É muito comum Que os nossos pais Receberam menos Do que O que a gente Tem hoje Com esse mundo Com tanta informação Com tantas possibilidades Você tem uma live Como essa Com tantos conhecimentos Importantes Então que a gente Possa Entrar na gratidão Pelo que a gente Recebeu Pela vida que teve Virando Para que a gente Possa seguir Adiante Tomando os pais E se fortalecendo Em todas as áreas Da nossa vida Diana Muito obrigado Pela contribuição Tão importante E amanhã Teremos às nove horas A Dani Casa Grande Também é uma consteladora Que tem um trabalho lindo Esse ano Ela me convidou Deu uma entrevista Para ela No final dela Ela vai estar Conosco amanhã Você pode se inscrever Para o Constelar Inclusive dentro dos grupos A gente vai estar Passando algumas entrevistas Viu gente Nós vamos estar divulgando Todo dia Nós vamos estar divulgando O entrevista do Constelar Então você entrando No grupo Hoje ou amanhã Você já vai ter Uma entrevista Do Constelar Para você ter uma ideia É um material De uma riqueza Extraordinária É um investimento Para a sua vida Que eu recomendo Que você faça E uma condição Assim também Vai ser muito especial Uma condição especial Então lembra De seguir Jeane lá Arroba Jeane Duarte Florescer Jeane com dois N's Florescer Para que vocês possam Quem quiser Interagir diretamente Com ela Lá no Pelo Instagram Fazer atendimento Lá vai ter Todas essas informações E aí vou deixar Para que você Deixe aí Uma Uma mensagem Final Para as pessoas Jeane Para a gente Encerrar Primeiro gratidão A você Por essa oportunidade De podermos Conversar Não é E a gente Ajudar também A expandir Amor e consciência Dentro de nós E para todo mundo Gratidão 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 E a gente E a gente Se comunicando Vocês Podem entrar Na minha lista De transmissão E a gente Continua Segue Conectado Também 819 9334 4135 E podem assistir As constelações Se quiserem Conhecer As minhas constelações Online Também Grande abraço A todos Grande abraço Aulas Gratidão Abraço Jeane Boa noite Para vocês Boa noite A todos Que estão nos assistindo Tem uma pessoa Perguntando O grupo de WhatsApp É outro? É Não é o grupo Da maratona Viu gente O pessoal Que ainda está No grupo Da maratona Vai receber Um convite Para entrar No grupo É um grupo VIP De WhatsApp Mas não Tem nada a ver Com a maratona Você tem que sair Você tem que se inscrever Em um outro grupo E nesse grupo A partir de amanhã Nós vamos postar Um vídeo Explicando quais são As regras do grupo É um grupo Apenas para falar Do constelar Com uma condição Ultra mega especial Assim realmente Uma coisa Quase que inacreditável Você vai ver Na quarta-feira A gente vai estar Revelando qual é Essa oferta E na quinta-feira Você vai Só na quinta-feira Você vai poder Adquirir esse material Recomendo que você Faça isso Veja como um investimento Para a sua vida Mesmo quem está Na mentoria É um investimento Complementar Para a vida mesmo E outra Assista isso Junte a família Toda para assistir Esse congresso Que ele certamente Vai trazer clareza Para muitos Emaranhamentos Da sua vida Porque eu escolhi Os temas mais cabeludos Assim como a gente fala Na linguagem popular E com os Grandes consteladores Do Brasil e da Alemanha Inclusive a Sofia Foram duas entrevistas Que eu fiz com ela Foram duas entrevistas Que eu fiz com a Mimansa Farne Alemã Que trouxe as constelações Para o Brasil Duas também com O Sam Stoch Que é o criador Das constelações sistêmicas Ele que trouxe Essa visão Do direito sistêmico Então assim Um conteúdo lindo Profundo Esclarecedor E muito transformador Para todos vocês Tá bom? Então sigam lá Muito sucesso Wallace Muito sucesso Nesse congresso Recomendo Assista Congresso online Consta lá Muito obrigado Então boa noite A todos vocês Boa noite Boa noite Wallace A todos E que façam Um bom proveito Desse conteúdo Lindo Que foi apresentado Aqui Tchau Tchau E amanhã Às 19 horas Eu a Daniela Casa Grande Vamos estar falando Amanhã Sobre relacionamentos Relacionamentos Então quem estava Querendo saber Sobre relacionamento O Marcelo Que perguntou O tema amanhã Vai ser relacionamento Deixa eu ver aqui Deixa eu procurar aqui Agora Só um minuto aqui Que eu vou dizer Qual é o tema Para vocês Só que vocês Perguntaram aí Eu terminei me esquecendo Cinco dicas Para ter um relacionamento Afetivo Harmonioso Ela vai falar Das cinco dicas Para ter um relacionamento Afetivo harmonioso Mas ela vai falar Também de cinco atitudes Que destroem Os relacionamentos Afetivos Então olha aí Um tema especial Principalmente nessa época De pandemia Que está tendo muitas crises No relacionamento Muitas coisas Então vai ser um conteúdo Maravilhoso também Boa noite Valeu Jane Grande abraço Boa noite a todos Gente Um abraço Até amanhã Tchau Tchau Tchau